Música Um sistema de gerenciamento do transporte escolar tem feito a diferença na vida dos estudantes. A implantação de um software de gestão permite cadastrar alunos e todos os dados envolvendo motoristas, veículos e empresas que realizam o transporte. O sistema foi implantado na região das ilhas. Desde então, o transporte escolar passou a funcionar em horários e rotas pré-estabelecidas, o que facilita a rotina de pais e estudantes. Melhorou, até me admirei quando chegou aí, eu não sabia que tinha ônibus. Eu levei ela segunda-feira e não sabia que tinha chegado. Daí, terça-feira ela já foi. Muito bom, né? Três escolas da região aqui das ilhas estão cadastradas no programa, o que deve beneficiar cerca de mil estudantes. Além de garantir transporte de qualidade e segurança, o sistema permite que a Secretaria da Educação tenha informações exatas sobre o custo de cada trajeto percorrido diariamente por ônibus e vans. Já implantamos em mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul e até a metade do mês de dezembro estaremos completando os 468 municípios do estado. E ele vem atender uma demanda que é melhorar, qualificar a gestão do transporte escolar. Quando assumimos aqui, o governo Sartori assumiu e ao chegar no departamento de articulação com os municípios, encontramos essa necessidade dessa ferramenta.